Música O arroz constitui fonte importante de calorias e proteínas na dieta alimentar por suas características nutricionais. O estado de Tocantins vem se destacando na produção desse grão, apresentando aumento expressivo de produtividade nos últimos anos. Mas a palha resultante dessas lavouras se torna um problema para os produtores. Saiba como a pesquisa está lidando com isso no quadro Janela Rural. Música Entre as práticas de produção das culturas de grãos na Várzea Tropical, na região central do Tocantins, o arroz e rigado integra valores nutricionais e culturais inquestionáveis. O grão contribui para o crescimento da região, unindo alimentação e nutrição adequadas, a segurança alimentar e a qualidade de vida do brasileiro. Música Considerada uma das mais jovens fronteiras agrícolas do país, Tocantins viu sua área cultivada de arroz e rigado passar de 65 mil hectares para 108 mil hectares nos últimos anos, com produção de 750 mil toneladas de grãos. Música Esse uso intensivo das várzeas tocantinenses, com culturas de sequeiro na entre safra do arroz e rigado, requer adequado manejo pós-colheita da área, em épocas apropriadas, e a correção de rastros de máquinas no campo, além do manejo dos resíduos da colheita, que devem ser incorporados ao solo. O estado de Tocantins é o terceiro estado maior produtor de arroz do Brasil. A cultura do arroz é uma das mais importantes aqui para o estado de Tocantins. E graças a um trabalho cooperativo entre as várias instituições de pesquisas, tanto pública como privada, tem-se desenvolvido tecnologias que têm propiciado o desenvolvimento e o fortalecimento dessa importante cadeia produtiva aqui no estado de Tocantins. Há boas perspectivas de crescimento, considerando as condições apropriadas, né? E graças ao trabalho de pesquisa, então tem tudo para continuar em tendência de crescimento. Quando se fala em produção de arroz, temos que lembrar da palha que é deixada após sua colheita. É importante saber que todo o volume produzido deve ser incorporado à terra o mais rápido possível para evitar a perda de nutrientes. Uma das práticas que os produtores vêm utilizando no Tocantins é o manejo da palha do arroz com o rolo-faca, equipamento que auxilia no preparo do solo para o plantio da soja. O sistema de cultivo dessas vases tropicais, nesse sistema é utilizado o arroz irrigado cultivado no período das águas, período de outubro a março, e na entre safra do arroz são cultivadas espécies adaptadas às condições de sequeiro, com destaque para a cultura da soja, mas várias outras culturas também são implementadas nesse sistema. Para evitar um grande acúmulo de palha do arroz no solo, a Embrapa tem desenvolvido cultivares que acumulam menos massa verde. E isso tem permitido, dentre outras práticas, melhor utilização do rolo-faca nas áreas alagadas, que apresentam menos massa verde para incorporar ao solo. O rolo-faca tem nos proporcionado uma série de benefícios em relação às práticas anteriores, às práticas convencionais que se praticavam aqui no projeto Formoso. Eu poderia citar, primeiro é uma operação ecologicamente correta, segundo tem melhorado as condições química, física e biológica do solo. Química, porque tem elevado os níveis principalmente de bora e enxofre, que são elementos que nós não tínhamos conseguido elevar até o momento, o projeto com 38 anos de existência. Física, porque tem uniformizado bastante o solo, e isso permitiu que a gente diminuísse o número de operações a serem realizadas, aração e nivelação, que antigamente de padrão faziam uma aração, duas ou três nivelações, e se reduziu para duas nivelações. Tem áreas que às vezes faz só uma. E melhorou bastante também as condições de plantio da antissafra. Isso porque aquele resto de palhada atrapalhava muito o plantio, ficava um plantio desuniforme, e a lavoura a ser estabelecida, a emergência ficava muito desigual. Isso para a semente era péssimo. A partir do uso do rolo-faco, isso melhorou bastante, porque uniformizou o solo, melhorou as condições de emergência dessas plantas, e automaticamente também melhorou a qualidade da nossa semente. Entre os fatores que contribuem para manter a produtividade da cultura está o manejo da palha do arroz no solo. Essa técnica ajuda a criar soluções satisfatórias para a semeadura, a germinação de sementes e a emergência das pequenas plantas, além do controle da erosão e a descompactação do solo. A irrigação por inundação contínua com lâmina de água estática é a maneira mais utilizada na cultura do arroz em toda a região de várzea tropical. Essa prática pode refletir não só em benefícios para a produção, mas contribui também para a retenção de matéria orgânica e nutrientes no solo. As operações de manejo utilizando o rolo-faca buscam o aumento na eficiência de produção, melhorando a qualidade nutricional do solo, especialmente por meio do aumento do sequestro de carbono. Para se fazer o cultivo dessas espécies, nós temos que preocupar principalmente com a questão da palha de arroz, que ela dificulta o manejo desse solo e dificulta a implantação das culturas. Então, o que o produtor normalmente tem feito é queimar essa palha e, na época que o solo é drenado, ele faz o preparo com as arações, as grades e as plêndas para a implantação de culturas de terras altas. Nós estamos aqui observando uma área de rolo-faca, uma tecnologia que vem melhorando bastante o nosso solo. A gente melhorou o perfil do solo, melhorou os macros e os micronutrientes, diminuímos uma gradagem, hoje a gente não passa mais a grade aradora e deixamos de passar o fogo, que era o mal que nós tínhamos nas nossas áreas. Hoje a gente não queima mais as áreas e, com tudo isso, graças às novas variedades de arroz também, que antes não teria como fazer rolo-faca, porque as variedades de arroz cresciam muito, a gente não conseguiria enterrar essa palha. Hoje, com essas novas variedades, que cresce menos, a gente consegue incorporar toda essa palha. Mesmo sendo formada por matéria orgânica que melhora a fertilidade do solo, a palha do arroz, quando não está decomposta, dificulta as operações com as máquinas agrícolas que preparam o solo para receber um novo plantio. Para resolver este problema, os pesquisadores da Embrapa trabalham com o manejo alternativo da palha do arroz irrigado, com o uso de rolo-faca para maximizar a produtividade de grãos da sucessão arroz-soja. Então, nós procuramos estudar uma pesquisa para determinar o manejo alternativo dessa palha de arroz, visando a aumentar a produtividade, a rentabilidade dessas áreas com a cultura de arroz irrigado e outra cultura de terras altas. Além de desmanchar as fileiras de palha na terra, o rolo-faca permite que a palha entre em contato direto com o solo, permitindo melhorar a reciclagem de nutrientes e a decomposição da palha. Hoje, o rolo-faca veio para a área de Varza, da região de Formoso, do Araguaia, para ficar. Um dos grandes benefícios nossos é a agilidade em preparo de solo. Por exemplo, hoje, uma passagem de rolo-faca eu estou substituindo por duas gradagens pesadas. Então, isso me daria em torno de 30% em economia em preparo de solo. Outra opção, a gente está fazendo uma época que não teria condições de operações alguma, a não ser a aérea, com glifosato nessa área. Então, hoje, quem pensar bem em plantar arroz e soja, não ficaria sem essa operação. em específico, o rolo-faca. É uma época que nossos tratores na Varza estão ansiosos, porque nós terminamos o plantio em dezembro e só teria condições de outras operações, a não ser o rolo-faca, em abril, início do plantio da soja. Boi para bate quilo vivo, R$ 4,67, aumento de 2,86%. Cordeiro para bate quilo vivo, R$ 6,44, aumento de 0,78%. Suíno tipo carne quilo vivo, R$ 3,39, aumento de 0,59%. Búfalo quilo vivo, R$ 4,58, sem variação. Leite litro, R$ 1,26, sem variação. Veja no próximo bloco os cuidados com o manejo da NOSPECAM e a vigésima abertura estadual da colheita do CITROS é realizada em Montenegro. A gente já volta. A gente já volta.